Música 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 Saí Nedo Da primeira Eu nem filmei porque aqui Já tinha filmado Já tinha filmado e vindo aqui outras vezes Então Agora vamos ali pro segundo Fiquei com dó do 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 rapaz que ele Descarregou o caminhão todinho Debaixo de uma chuva batente Em cima dele Cortado molhou pra caramba Música 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 Aí ele acabou de descarregar Obviamente Aí ó Parou Música 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 O cara tomou uma chuva no lombo Violenta aí Mas violenta mesmo Música 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 Tilbury Black Coal Música 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 Direita Música Aí é Freud né Pessoa molha pra caramba E depois que ele acaba de fazer o trabalho Para de chover Música Música O cara fica maluco na cabeça Ele assinou os papéis pra mim E tava pingando Tanta água Música 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 Meu nome foi foda hein Ele é Música Música Uma agora é uma e meia A outra tá A outra obra tá aqui pertinho aqui Cinco milhas né Passar o túnel aquele Aquele grande Fui debaixo dele E do lado ali do Acho que ele perto daquele teatro ali Ou Tio Arena Deve tá ali né Melhor o Tio Arena tá ali ó É aquele ali Parece que é aquele ali Você quer que é aqui perto aqui Não é muito longe E é três Sobou três sacos E uma barra de ferro só Então acho que é até rápido lá É o Tio Arena tá aqui ó Aça aí daí Ulici Se não me engano por aqui Tem uma restriçãozinha aqui Que não Tá 18 toneladas parece A 206 Vou estudar o mapa aqui né Porque não tem o endereço aqui Não tem o endereço aqui no papel Aqui né Aí eu vou fazer Vou passar por baixo aqui ó Vai dar muito mais rock Do que ficar aqui Parado e esperando esse trânsito Que não tem futuro Tem outra rotatória ali embaixo Ali nós viramos ali a direita E dali a gente já começa A dar um bicão aí Porque é por aqui né E aí E aí E aí E aí Cadê você, cadê você Que não aparece Essa chaminé é muito doida É pra estar por aqui Não tem número Não tem nome da rua Esse aqui é o bão Com as gruas lá no fundo Será que vai ser lá? Olha lá, tem umas três gruas lá no fundão Vamos lá nelas Porque nós somos caçadores de gruas O dia que a gente tá levando ferro pra obra A gente procura as gruas Aqui tem um barco aqui Tem um vídeo aí no canal A gente atravessando Só que eu tava lá na TNT ainda É tipo uma balsa Ele faz aí Só pra cruzar o rio pra lá e pra cá Tem até uns caminhões parados lá esperando Olha lá, tem umas obrinhas ali Será que vai ser ali? Olha lá, tem uns caminhões parados lá Roman Perkele Ah não, tá aqui, ó Essa aí na frente Já vi ali escrito ali na parede deles Perkele Agora vamos procurar a entrada, né? Belgate Não sei se vai ser aqui Berkele É que eu não poderia nem parar ali não Faixa vermelha aí Manobra ao contrário Hello Roman buildings É aqui 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 Berkele Homes? Sim, todos os projetos Ah, todos eles Sim Ah Então, qual é? É aqui? Sim É aqui É aqui É aqui Espera para mim Ok É aqui É aqui É aqui É no outro lado direito Lá Hihihi E aí É aqui É, é aqui É Lautz So, that one Bora lá Vai ser onde vai estar o caminhão ali, né? Vamos lá Você falou que é tudo a mesma coisa, a mesma companhia Cadê o papel? Esse daí tá vindo lá da Turquia, que é esse caminhão? Vamos de ré, vamos de ré Eita A agulha foi tensa Metemos a rézona aí, vamos voltar lá onde a gente tava lá Falou que é por aqui, né? Então ele disse que tem que seguir essa caminhão aqui, tem um lado lá Não, não, não é assim Cata de sacanagem Vamos falar que é aqui, outras caminhões Falou que é de lá Ok, ok Bom, parece que Vamos entrar nessas ruínas aí, depois não tem jeito de sair desses carais, quer ver? Quer ver o clandestino tem que voltar esse tudo de ré depois? Depois não vai ter jeito de virar ali pra dentro ali? Já tô até vendo Estou prevendo o meu futuro A carga do tio ali da Turquia ali é pro mês que vem e os caras não podem pegar a carga E aí ele fala, não tem problema, fica aqui 15 dias Esse tio aí, ó, é turco Tá doido ali com os caras ali Ele é homem de Deus, mas te mandaram no... Ah, ele tá xingando lá, tá maluco com o pessoal Ah, ele tá xingando lá Ah, ele tá xingando lá Cê, cê, cê Cê? 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 Sim, 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 eu tenho que ir lá Mas eu preciso ir lá Quem vai querer que eu entre ali tenha? Depois aqui, ó, já tô vendo, já não vai... Não, às vezes vai dar, às vezes Vai dar pra manobrar Tem que entrar ali dentro, ali, ó Viva, cadê o Balmuro? Ó, olha lá, ó A cagada sendo feita ali Que vê? E aí E aí Se eu for... é... Tem um portão aqui à esquerda, tem um portão aqui à direita Tem... a empresa aqui, a construtora é grande pra caramba É... É... Não sei... é... É... Você chega até ou vira? Você precisa ir embora Você precisa ir embora Não, eu pego em e depois eu regresso Pra sair vai ser uma bosta Tô até vendo aí Bom, vamo lá Ó Agora começa o divertimento Vamo lá sair daqui, né Tentar jogar pro lado de lá Um bloco de concreto aqui no chão Vamos fazer diferente aqui Porque senão vai dar não Já que eu tô querendo aqui Não vai dar pra sair esse não Vamo mudar aqui o sistema Entendeu, entendeu Aí fica bem mais fácil Obrigado 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 O tio da Turquia saiu. O tio da Turquia saiu. Tem um aeroporto bem aqui do lado, London City, bem pequenininho. O tio da Turquia saiu. 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 Uma viagenzinha até boa. Isso aqui é a área de Woolwich. Charlton, Woolwich. Essa zona aqui. Pra que lado, pra que lado o navegador está mandando ir pra direita? Não tá certo. E tá avisando que aqui é 18 toneladas, hein? Será? Será que não podia? Será que podia? Mas a gente pode, né? A gente tem moral com a rainha. A gente vai em qualquer canto aqui dentro. Quando a gente tem moral com a tia Bete, outros 500. Tia Bete, alivia o nosso lado aí. Porque estamos fazendo entrega aí pra senhora. Estamos levando aquele ferrinho aí, ó. Acho que tem que virar pra cá, né? É, pra cá mesmo. Bora. Vamos pegar aquela que tá ali em cima ali, ó. Em riba do viaduto. E vamos direção casa. Galera, é nóis aí. Canal Clandestino Channel. Mais um vídeo pauleiro aí pra vocês. Duas dobrinhas levando aquele ferro básico. Diretamente de Londres. Inglaterra. Você que não é inscrito aí, hein? Como sempre, já vai lá, já clica no botão. Se inscreva. Deixa like. Pra fortalecer a nossa amizade. Já pega o vídeo, já vai lá no Facebook, lá e compartilha lá. Pra galera ver, pra dar aquela viajada, aquela turistada dentro de Londres. Segue nas redes sociais. Volta e meia. A gente tá soltando qualquer vídeo lá no... Bora. Bora, 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 bora. Ficou amarelo. A gente tá soltando qualquer vídeo lá no Facebook, lá. Entra lá, já dá bicuda no like lá também. É nóis. Beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó. Tchau, tchau.